E aí gente, tudo bom? Eu estava pensando em fazer esse vídeo narrado, porque eu queria que ele fosse mais rápido Mas depois eu desisti, porque esse é o primeiro vídeo de dezembro Dezembro é o mês que eu sou apaixonada E eu queria falar, porque, né, a gente gosta Então eu escolhi uma maquiagem pra gente abrir dezembro De um jeito mais maduro, que é como eu venho me sentindo nos últimos dias E eu espero muito que vocês gostem Se vocês quiserem aprender a fazer essa maquiagem, é só ficar assistindo Pô, gente Já vou começar aqui com o seguinte Vou usar pra fazer meu côncavo Porque eu sempre esqueço dessa sombrinha E eu amo essa sombra Quando eu uso, eu sempre penso Ai, como eu amo, devia usar mais Que é a sombra opacareia da Audrey Kazati Que tem lá na nossa lojinha parceira Cravo Canela Make Vai lá, gente Vocês precisam ter essa sombra É um tipo de sombra que a gente não dá nada por ela E ela é um tom, tipo, muito neutro Que vai com tudo Que faz um côncavo lindo e maravilhoso Eu amo muito essa sombra Coloquei muito pó Porque a gente vai usar uma sombrinha Perolada Uma não Três peroladas Que soltam muito E aí... Né? Aquela coisa Vai dar cagada Primeiro eu vou pegar aqui a minha areia Linda, maravilhosa E vou fazer todo o meu côncavo aqui com ela Essa maquiagem, gente, fez uma sujeira Gente, eu não sei se vocês conseguem perceber a sutileza dessa sombra Mas eu gosto muito de colocar ela como primeira Pra que qualquer sombra que venha abaixo dela vá sumindo pra ela Ela é muito linda Eu acho que vocês nem conseguem ver por aí Pelo vídeo Porque ela realmente é muito neutra Mas ela faz absolutamente toda a diferença Pelo menos pra mim Como não tem nada aqui, ó A gente, a sobrancelha Eu subo ela quase praticamente até lá E aí pronto Deixo aí Vocês não estão vendo ela no vídeo, né? Mas ela tá aqui Agora o astro mesmo desse tutorial É a paletinha Polly Eyes Da Incy Tokyo É uma paleta incrível Só de sombrinhas... Como é que chama, gente? Perolada, né? Que chama Primeiro eu vou usar esse tom de douradão Que é um dourado fechado Ele é muito elegante Porque às vezes a gente tem medo de usar dourado E fica meio, né? E tá fono, não sei Mas esse dourado não fica não Ele é um... Tipo um dourado velho É muito bonito Mas essa paleta faz muito sujeira, gente Quando a gente usa ela no olho Ela realmente desce bastante Cai, ó Agora ela é super pigmentada Eu não passei nada A minha palpa pra tá só selada Corrigida e selada E eu vou vir com esse dourado aqui, ó Depositando Passo um pouquinho do que é meu côncavo Deixo ele um pouco mais alto do que o normal Olha como cai Tá vendo? Faz muita sujeira E vou com ele aqui, ó Quase até o final do olho Mas eu paro Faltando tipo um terço do olho Eu paro ele, tá? Agora A gente vai pegar Esse vermelho aqui, ó Escuro Tem um vermelho mais aberto Esse vermelho mais escuro aqui Ele parece um vermelho meio amarronzado Ele é incrível também Vou pegar ele e vou fazer Esse canto externo aqui com ele Como eu usei um pincel muito fofo Ficou ruim de sair a pigmentação Eu tinha que pegar um pincel um pouco mais Mais... Mais rígidozinho, sabe? Pra sombra pegar bem Mas aí, pra ficar igual O outro lado Mesma intensidade Eu vou continuar usando O mesmo pincel Gente, olha Dá pra ver? A sujeira que isso faz Tá? Deixei o vermelhinho aí Agora eu vou pegar Esse último marrom Que é um marrom muito diferente, gente Ele é tipo um marrom... Eu nem sei explicar Mas é um marrom diferente Eu vou pegar ele E vou fazer esse canto aqui, ó Fechadinho Só nesse cantinho aqui Que a gente vai depositar ele Depois que a gente deposita ele no lugar Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar pra aquela sombra opaca areia Da Audrey Casati Tô super séria hoje, né? Porque eu tô atrasada Aí não consigo brincar Porque eu preciso ser rápida E aí Vou Passar por cima aqui, ó Dele E vou dar uma esfumada nele Com a sombra opaca areia Só pra dar uma primeira quebrada nele Depois eu volto com o pincel Sem pegar mais sombra E dou uma reforçada já em cima Dessa caminha Que aí fica mais fácil Pra esfumar Pronto Depois que você fizer esse escurecido O ideal é que você molhe o seu pincel Em algum lugar Tipo Uma aguinha Com a água normal Não precisa nem ser água termal Mas eu não sei onde tá a minha agora Isso eu acho Pera aí Pra não precisar ir até o banheiro Eu vou usar a minha água termal Mas você não precisa gastar só água termal não Você pode usar a água de normal E aí eu vou pegar o vermelho de novo Agora dessa vez úmido Pra que eu consiga Uma intensidade de cor um pouco maior aqui Vocês viram a quantidade de caca que fez aqui? Quando a caca é muito grande assim Eu não venho só com o meu pincelzinho de leque puro Eu pego mais pó translúcido Tipo mais mesmo Um pó translúcido Eu pego bastante E eu varro por cima E tem que ser um movimento rápido Senão você vai acabar manchando a pele Então eu venho com ele com mais pó E vou varrendo assim Aí depois só pra não ficar tão branco assim Eu venho com a esponjinha que eu tinha passado O meu pó anterior E vou só Tirando os excessos Agora eu vou fazer um delineado Bem rente aqui A raiz do cílio Sem muito mistério Sem gatinho sem nada Vou usar o delineado do Revlon Da Revlon Ele também tem lá na lojinha Ele é a prova d'água Ele é incrível Lá na Carabacanella com Make também tem Vocês podem comprar lá, tá? Um delineado sem nada Só Pra cobrir a raiz do cílio Pronto Só na raiz do cílio mesmo E agora eu vou fazer um mais Que já vou faltar de cílio postiço Pera aí Pronto Agora eu vou pegar esse mesmo último marronzinho Colocar ele aqui, ó Rente aos inferiores Quase até o início Mas não vou chegar no início E vou Colocar a máscara O rímel Aqui nos inferiores Certo O olho tá pronto Pro contorno Eu usei o meu pó 4 Da Bittar Que eu tô amando fazer contorno com ele Fiz o contorno com ele Que eu acho que fica mais naturalzinho De blush Eu usei o Como é o nome desse? O Beterraba Da Dylos Esse aqui tem que botar com cuidado Porque ele tem bastante cor Pra não ficar É só uma corzinha mesmo De saúde Nada demais Saúde, sabe? Uma saúde bem natal De quem comeu peru De quem comeu Rabanada E de iluminador Eu usei o Iluminador da Bittarra Que também tem lá na lojinha Vocês anotam tudo aí Que tem na lojinha E vão lá pegar Então, ó Iluminador Porque, né, gente Natal Dezembro É isso Vocês não acham, não? Eu acho que dezembro é isso E na boca, meu amor Vamos causar Porque maquiagem Em dezembro Sem vermelho Não é maquiagem Gente Socorro Esse é o Bruna Pra quem não conhece É um absurdo Tem que conhecer Da linha de Bruna Tavares E É aquele batom Que a gente respeita muito Gente, é assim que fica A maquiagem de hoje Essa é a minha maquiagem Pra abrir dezembro Um mês que eu amo muito Que eu sou apaixonada Que é um mês que me renova demais Que eu não me permito Ficar triste, assim Dezembro Não é só porque é o meu mês É o do meu aniversário Mas é realmente um mês Que eu acho que ele é mágico Ele parece que ele carrega Uma magia nele, assim Eu amo muito Acho que é porque ele representa Fechamento de ciclos Você lembra de tudo que passou Eu amo dezembro Amo, amo dezembro Tá bom? Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do tutorial Abrindo o melhor mês do ano Pra mim Na minha opinião Se você é novo por aqui Não esquece de se inscrever Aqui no canal Pra receber notificação Sempre que tiver vídeo novo Se você já é daqui Aproveita e dázinho Pra me dar like Em todos os vídeos Que é o meu presentinho De Natal e de aniversário Tá? Se quiser me seguir Nas redes sociais Elas estão aqui na tela Pra você E pra qualquer lugar Comigo Não esquece não Tá bom? Então é isso Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau